Falar aqui com o Rato Feliz aqui, fala aí Ratão, infelizmente não deu né, vocês chegaram no último dia, caíram perdendo, como é que fica esse sentimento? Fala triste né, mas duríssimo, somente agradecer aí a oportunidade de estar aqui, esse ano foi maravilhoso, nem no meu melhor sonho do mundo eu imaginei poder estar representando, provavelmente isso aqui foi minha última experiência aqui como coach dos meninos, então só agradecer a todo mundo que vibrou, que torceu, que acreditou, que tinha lá um por cento de fé, hoje a gente sabe muito bem que a torcida, a maioria da torcida era pro time da Imperial, porque eles já tem uma história por trás, mas somente agradecer mesmo a PEN, a toda a tribo pela oportunidade de estar aqui, Rato tá feliz apesar de tudo, só de estar aqui já é um sonho, muito obrigado mesmo, não sei como vai ser o futuro daqui pra frente, mas somente agradecer mesmo que foi lindo, de verdade, principalmente a galera que tá aí viajando, BT, o Lininho, que fizeram aquela primeira entrevista lá comigo, eu nem era o rato feliz de Nick né, mas eu jamais imaginei que teria uma exposição tão grande, então galera muito obrigado mesmo, a quem se identifica comigo, a todos leve ao baixo da GC e da PECIT, acredite, nunca desiste dos telefones, você com certeza, eu dei meu melhor, eu ajudei os meninos no máximo que eu pude, eu fui eu mesmo, então só agradecer mesmo toda a tribo, a galera, e agora vamos torcer pelo Imperial, a gente gosta muito do Lipeta né, o Lipeta tava com a gente no último mês de Olay em Estocolmo, tava aqui exercendo a função que eu tô exercendo agora, então a gente vai torcer muito pra ele, pra que o Fallen aí possa chegar lá no Rio, no mês, vai representar, e só isso, muito obrigado mesmo galera. É isso, até que agradeço aí sempre, você sabe né? E mais uma coisa que é que eu já me sinto mais do que honrado na maior transmissão, na maior live de CSGO do mundo, do Gaulês, já marcando o nosso handloose lá, que é positividade, é de alegria, assim como eu e o BT cantamos alguns dias atrás aí, ganhar e perder faz parte, dessa vez a gente perdeu, mas não pode faltar alegria, não pode faltar fé, me sinto honrado e homenageado por ter feito história, e é isso, bola pra frente, continuar pagando as contas, viajando o mundo, seguindo o Rato Feliz, que eu sempre fui, muito obrigado. Ô Liminha, pergunta pra ele, na Twitch, qual é o canal do Rato Feliz? Não tem o canal na Twitch. É, então, eu tenho feito algumas lives, meu canal é Rato Feliz FPS, mas ainda tem um problema de internet, de conexão, então não sei como é que vai ser o futuro, também é bem difícil conseguir direito de transmissão pra os campeonatos, eu tenho tentado fazer tudo isso sozinho, e é isso, eu não sei como vai ser o futuro, mas só agradecer mesmo galera, foi muito maneiro estar aqui, eu dei o meu melhor, eu joguei toda a minha energia, eu botei a mão por alto, galera, eu dei o meu melhor, eu faria de tudo novamente pra esses meninos aí, porque eles são os verdadeiros protagonistas de tudo isso, o Rato Feliz só tava aqui pra somar, pra ajudar, então, muito obrigado galera, o Gaules ensinou bastante coisa pra gente, a palavra que eu sempre mais falo é ali, resiliência, mas ele também ensinou que a tribo é para todos, tem uma que me emociona muito, segurando sustentando a moral aqui, é que todo mundo aqui é um bando de gente que não sabe fazer nada, fazendo tudo, então muito obrigado Gal, eu me sinto extremamente feliz e honrado de ter feito parte dessa história neste ano de 2022, então muito obrigado galera, tamo junto mesmo, hang de luz eterno, tamo junto, é isso, é nóis Ratão, e tem agora Liminha, pô, a gente tá aí com quase 100 mil pessoas, tem agora um comando, que aí o pessoal, todo mundo que não segue o Rato ainda no chat, é só tá fixado, ó, siga Rato Feliz aí, ó, é só seguir ali. Gal, muito obrigado por me ajudar tanto, cara, por se identificar tanto comigo, você é meu melhor amigo, eu sempre estive nas lives, eu sou uma bula do chat, é todo mundo que tá na transmissão também, desculpa se alguma, eu fiz alguma coisa pra ofender alguém ou que eu machuquei alguém de alguma forma, é esse, né, eu sou gente como a gente, e é isso galera, é nóis Ratão, vamos se encontrar lá no Rio, tem mais um campeonato lá dessa vez, né, o Raul, aí pô, tem muita vontade de conhecer o Gal, espero que eu consiga encontrar com ele lá no Rio, lá, vou lá na porta do hotel dele, e é isso, e é isso, a gente vai jogar um campeonato lá em Barcelona, vai estar junto com os meninos, né, pra quem não sabe, eu sou o coach interino ali, eu tô aqui só dando uma moral, mas a partir do próximo mês, o Rixia vai estar lá ajudando, então os torcedores da PEN também, ai, me desculpa, vocês verão uma PEN mais forte no futuro, pode ter certeza, e é só isso, cara, obrigado mesmo, só tenho a agradecer. Como é que é essa internet lá, Sô, eu moro em região de risco, né, Rio de Janeiro, não tem internet boa, os caras cortam, enfim, não posso nem ficar falando essas coisas, né, tá aí, tá chato, né, quem mora em comunidade aí sabe como é que é, então tamo junto, é isso, tô filho de favelada, favela viva, e sou só mais um garoto cheio de sonho, e é isso de mim, obrigado, valeu, 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 guerreiro, né, velho, até aí, eu acho que é 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 que